Música É, boa noite galera, beleza então com vocês, Deus abençoe a todos vocês aí Que mais uma vez vão assistir esse vídeo aqui, diretamente aqui da cidade de Feira de Santana A famosa Capital do Desmancha, galera Feira de Santana, capital do Desmancha, aqui diretamente da BR-324 Vamos aí mostrando essa venida E vamos pegar a BR-116 A famosa Rio Bahia, galera Beleza então Vai narrando pra vocês aí galera Nesse domingo maravilhoso Nesse início de semana Beleza então galera, é um prazer estar com vocês aí Pra narrar o vídeo Que eu sei que vocês merecem Tudo isso e muito mais Ok A Mercedes Benz aqui de Feira, aqui agora Era lá na BR-116 Mas agora mudou pra aqui Para 324 Então é isso aí galera Vamos aí Começando Essa noite maravilhosa Nessa grande cidade Aqui do estado da Bahia Meus queridos Ouvintes do canal Você Sabe que Feira de Santana É muito grande E todos Que vêm aqui pro Nordeste Tem que passar Se for por terra Tem que passar aqui em Feira de Santana E vim aqui pros estados do Nordeste Nossos estados quase nem que for atravessar Lá pro Norte Beleza então galera Porque aqui é a Rainha Daqui do Agreste Da Bahia Então só não passa por aqui Por Feira que vem de Avião Que vem pelo ar De asadura Mas se vim de carro Tem que passar aqui em Feira de Santana Para os estados aqui Do nosso Nordeste Brasileiro Esse Nordeste amado Quero mandar um forte abraço aí Para todos os nordestinos E todos os estados nordestinos E toda a galera do Sul Toda a galera do Centro-Oeste Toda a galera do Norte Eu amo vocês Por isso que estão mandando essa Linda mensagem Que Deus abençoe vocês Ricamente no nome do seu Jesus E já quero mandar um forte abraço também Para meu irmão David O inscrito fiel É irmão David Ele tem um canal aí também Galera no Youtube Essa plataforma Qualificada Rotas dos lugares Rotas e lugares Vai lá e acesse lá Rotas e lugares Que vocês vão ver os maravilhosos vídeos Da cidade do Recife E da cidade de Camaragibe Beleza galera Então um forte abraço aí Irmão David Quero mandar um forte abraço Para Meu irmão Aguinaldo Promotor de vendas Do G Barbosa Pastor Aguinaldo Forte abraço aí irmão Aguinaldo Quero mandar um forte abraço Para meu amigo caminhoneiro Nailson Que está de fera Gente boa da melhor qualidade Aí galera Nosso amigo Nailson Está em gozo de férias Só desfrutando aí Pelas praias nordestinas E pela Praia de Concus No México Está com essa bola toda Aí meu amigo Nailson Estamos por cá galera Já estamos na BR 116 A famosa Rio Bahia Vamos narrando aqui Para vocês Sem medo de errar Terceira faixa aqui Estamos na maior BR Do nosso Brasil Brasil Pois é galera As lâmpadas ainda São tudo amareladas Tem uma parte aí Que é No LED Aí tem outras partes Ainda que ainda está natural Tudo amarelada É galera Vamos fazer Descarregamento aqui em Feira de Santana Depois nós Volto aí pelo mesmo lugar Rumo A Presidente Tranquedo Neves Na Bahia No sul da Bahia No sul da Bahia né galera Que na Bahia Nós já estamos Aqui em Feira de Santana Aí nós vai Esticar O Tamacha Por mais um pouco Com a galera do chapéu virado Vamos ali no depósito Da Mesquita Fazer um descarregamento Descarrego Abre 10 horas lá né Está compatível o horário Falta meia hora Daqui para lá uns 10 minutos Mas está tudo na regra A regra é clara Que nem dia É O comentarista Arnaldo César Coelhos Ex-comentarista aí Da Rede Globo Ex-juiz Ex-comentarista da Globo Junto com o nosso Queridíssimo Locutor O maior do Brasil Galvão Buenos É Forte abraço aí Galvão Você é nota 10 As carretonas aí Galera Vindo do Sul São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Vitória do Espírito Santo Vai descendo para o nosso Nordeste Querido e amado Beleza então galera Nós vamos por acargo Divulgando aí No cenário nacional É Sai da frente logo mesmo Motorqueiro Eu Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, galerinha, vamos pôr essas ruas aqui, aí. Deserta, né? Cheia de queba-mola. É por aí que vai, né? Muita queba-mola que tem, galera. É assim mesmo. Mas ninguém já não anda na carreira, né? Pizzaria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos aproveitar logo, o sinal está aberto. Semáforo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui é bem apertadinha. Os caminhos aqui da mesquita. Beleza então galera, valeu